A sua jornada termina aqui. Apagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Para aqui, para aqui. Para aqui. Fobre do mundo no chão! Mas não apoio essa coxa de ladrão! Eu passo pobre do mundo no chão! Protesto! Votorista! Votorista, desce com o caminhão para lá! Vamos sair daqui! Já estou indo. É protesto. Tem uma confusão ainda ali. Deixa eu ver se eu estava para desviver e dizer que não vai ficar. Olha aí galera, protesto aqui no centro da cidade. A gente acabou de chegar aqui. Estou recebendo a instrução aí do coronel. Sei lá isso aqui mano. Esse protesto aí em pró de que, coronel? Não sei, a gente chegou ali. A ocorrência está na mão do Runão. Deixa eu ver como é que ele vai desenrolar aqui. O pessoal protestando aí contra o governo Temer e essa corrupção que está aí no nosso país. Já deixa o like aí no começo do vídeo pessoal. Compartilha o vídeo aí para me ajudar na divulgação. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Vamos ver onde vai terminar esse protesto. Vamos ver daqui! 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 Eu passo o pobre do mundo no chão, mas não apoio essa corja de ladrão Eu passo o pobre do mundo no chão, mas não apoio essa corja de ladrão Votorista, votorista, desce com o caminhão pra lá, vamos sair daqui É sério, eu coloco ele aí agora Já tem um aqui, tem mais dois lá Me passa um relatório detalhado aí que aconteceu Então é vocês que gostam de fazer baderna aqui, né? Aqui tem polícia, rapaz O BR, você se camuflou bem aí, hein, BR? E aí, Pelineu? Vamos colocar a galera aqui, pessoal, tudo enfileirado aqui Eles vão aprender que aqui tem polícia, rapaz E aí, Pelineu? Eu não sei de nada Eu estava tomando meu cafezinho da manhã aí, quando fui perturbado Não, velho, o cara jogou uma bomba ali, eu fiquei muito louco O cara disse que estava tomando meu cafezinho da manhã Você estava tomando meu café, me engasguei aí Você estava tomando o que, rapaz? Café, né? Você vai tomar café quando... Você vai tomar café quando você estiver lá dentro da penitenciária Eu estava tomando meu cafezinho, comendo meu pão com ovo Entender, todo mundo polícia na tua equipe de uma forma a garantir o perímetro aqui O senhor foi orientado já para não vir sozinho para a ocorrência, tudo bem? Principalmente de grande magnitude Mas não tinha ninguém Estava todo mundo lá na ocorrência de resgatar o quilinho Quando acontecer assim, o senhor aguarda e espera alguma equipe disponibilizar o apoio Evita, evita assumir a responsabilidade de forma demasiado Caralho, BR, até eu sei que não tem nada a ver com o negócio que você está aqui, velho Pronto, coronel, os três estão aí Dudu, cara, você está em tudo canto Fui no aeroporto e você estava lá Você está em todo lugar, velho Que porra é? Vá, 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 vá Ô, espectro O senhor está sendo acusado de promover Uma série de problemas aqui na cidade Antes de tomar alguma providência Eu só quero ouvir a sua versão da história Mas eu fiquei muito louco com uma fumaça aí que jogaram Eu saí correndo sei lá para onde e fui hoje é mal O senhor obstruiu a via pública com os veículos Só eu? Só eu Eu coloquei carro sim, eu vou subir, eu coloquei sim, mas só eu não Ok, então o senhor vai ser preso por obstrução Ó, o BR não tem nada a ver com o negócio aqui O BR não tem nada a ver com o negócio Foi eu, o Severino, o André e uma outra galera que eu não sei o nome que conseguiu fugir tudo Tá bom, então além de crime Então assim, só para entender Só para entender, o senhor está caguetando todo mundo Estou caguetando mesmo Cagueto mesmo, ficou foda Ok, então por gentileza Por gentileza O Paulo Castela, pode ir e colocar o Espectro aqui O Penal, tem um vídeo que está respondido Posso buscar ele? Busca, busca, busca ele Por favor, primeira classe Viu o Uber? Precisa, cara, que a gente não quer ouvir a voz dele mais não, mano Não, não, o Espectro tem que reconhecer ele, pô Não, não, é do jeito homem, não estou cagueto não Traz ele lá, traz ele lá Ele correu, o cara está aqui, ó Vai atrás dele lá, mano Não, Castela, bota aqui na viatura, Castela Bota aqui na viatura, ele está perdido Ele não está nem para que carro eu vou, carai Você vai conhecer o negão lá na cadeia, rapaz Qual que é a tua participação, que bilhete, meu parça Você não está ligado Minha participação, eu estava confraternizando com eles Você vai conhecer o negão lá, rapaz Fica na manha aí, hein Eu estava confraternizando com eles Tá vem mais uma sementinha do mal Fica aí, galera Vai tendo um papo Vamos numa garrafinha de ar O André, o senhor foi caguetado pelo outro ali Que o senhor estava na bagunça Pode prender esse cara aí também Pode prender esse André também Opa, que delícia, cara O Spector, cadê você? Aprendi lá também O Spector foi um sujeito homem aí Agora eu vou Mais um aí que vai conhecer a manjuba de ouro lá na cadeia Do negão Vai cagar, eu conheço faz tempo Mamandita foi sensacional Mamandita foi sensacional Olha só, tem dois que vão ser liderados aí Vão deixar o local Dois vão deixar o local inediatamente Porque ele ali parece que está bugado Caiu a conexão dele, eu acho Esse cara está sendo prendido aqui, pessoal Já dá aquele like aí Se inscreve no canal E aí, coronel Quais ordens? Vai, 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 castelo Entra com o N lá Entra com o N Leva esses dois para prisão Vamos lá Bora, galera Fora porque Já deu o que tinha que dar aqui já Esses dois coitados Não tem nada a ver com o negócio Já, já fiz Já vamos levar esse para a cadeia Aqui é a primeira rodada É o seguinte Você vai conhecer o manjo bom de ouro lá O negão lá O negão que Vai, vai, vai Boa estadia na cadeia Fora Pelo menos Você vai passar um bom tempo na cadeia